Queria que você fosse o meu último bem Queria que não houvesse nada mais é bem Do dia em que chegamos a nos pertencer Queria que eu derratei o amor que fosse você Queria a mesma crença no primeiro amor Queria olhar a vida sem nenhum temor Queria ainda crer no que já não se crê Queria que eu derratei o amor que fosse você Queria apendecer o dia no primeiro encontro, no primeiro olhar Queria que o tempo falasse, que nunca chegasse o dia de jornal Queria versos de alegria sobre a melodia da nossa intenção Queria que você somente fosse eternamente minha inspiração Queria apendecer o dia no primeiro encontro, no primeiro olhar Queria que o tempo falasse, que nunca chegasse o dia de jornal Queria que você somente fosse eternamente minha inspiração Legenda Adriana Zanotto